Música Alfandega desconfia rede balum serviço e aeroporto, onde facilita membro Kuntobalum, lori osansai rihum atus ida tolu nulo barailior. Comissário Autoridade Adoaneiro Alfandega, José António Fátima Abílio Hateten, Relacion hocazo osan rihum atus ida tolu nulo, nebe prende husi Autoridade Segurança e Aeroporto Internacional Nicola Lobato, nomos osan rihum tolu nulo, nebe consegue lori sai, Alfandega desconfia rede balum serviço e aeroporto, onde facilita lori osan nesaim. Nelino declara, nelino declara, nelino declara, nelino declara, O objetivo é maior. A gente tem que trabalhar e investigar. Mas quando o senhor ganha o bot sozinho, não tem que ter autorização do Banco Central. Mas quando não está em Indonésia, não tem que ter a prensa de declaração. Quando não tem a prensa, a Indonésia não vai detectar e também desconfiar. Então, a gente tem que ir na rede e ir na batalha. Se não, quando você não vai no aeroporto, não vai lá. E é uma ruma que facilita e ir na batalha. Presidente da Agência Nacional de Aviação Timor-Leste Empresa Pública, José Trindade da Cruz Pinto, rejeita a declaração do comissário de autoridade da União Alfandega. Relacionamento com o montante de 30 mil que conseguem o dinheiro do União, sem ter conhecimento sobre a segurança e a segurança, entendo que é uma ida e o direito para o máximo de 10 mil. Portanto, se não é em todo o que é, quer dizer que seja direto para o Belo Horizonte, cada ano de 10 mil, o Belo Horizonte é direto para 30 mil. E não é direito. A gente tem que ter a facilitação, a gente tem que ter a facilitação, a gente tem que ter passageiros. Passageiros públicos, quando o Belo Horizonte não tem que ter a parte pública, não tem que ter a estatuto. A gente tem que ter a serviço, a gente tem que ter a garantia, que o passageiro não tem que ter a segurança, a gente tem que ter a ameaça, a gente tem que ter a vida, a gente tem que ter a vida, a gente tem que ter a vida, durante o tempo, que a gente tem que ter a destinação. A gente tem que ter a intenção, a gente tem que ter a facilitação para o EMA-RUMA, a gente tem que ter a facilitação para o Grupo RUMA, não é a gente, não é a gente. José Trindade da Cruz Pinto, a Tutã, quando o motivo, o cenário em Tolo Nulo, comprova a dúvida e o requisito, uma bem montante, o cenário na tuxida Tolo Nulo, a gente tem que ter a carta, comprova o Banco Central Timor-Leste. Zé Mene, se dá o que está em confirmação, o governo do Banco Central Timor-Leste, também se arra o serviço e o estrangeiro. João Carlos Marito da Costa, Zé Mene.